Fala galera, beleza? Eu sou o William, você está no canal do W.O.Games e hoje começando um gameplay aí do Tô Jogando. Hoje é o Party Animal. As pessoas vão me recomendar esse jogo, dizem que é muito divertido e eu decidi trazer no canal aí e ver se é realmente o que é. O que estão dizendo por aí. Então, bora para a gameplay. Vamos ter que testar as habilidades. Movimento. Movimento de câmera. Deixa eu abrir essa caixa para você. E anda. Eles andam meio esquisitos. Eita, um gato. Eita, tem que fugir. Faz, 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 faz. Oh, o Mad Cat está aqui. Corre. Vamos, corre mais. Caramba. Detecção ilícita. Relecando o Terminator 3000. Ah, aqui corre. O LT corre. É o gato. Gato mecânico. Sistema de defesa agora online. Pfff. A gente vai aprender para o lado, olha. Não. Ah. Interessante. O Cube thingy over there. Pick it up and bring it to the pressure sensor outlined in yellow. Oh, and keep away from the glass case in the middle. Isso aqui. H. There. See that labor thingy? Just pull it to close the door. Come on, give it a go. Interessante. Now lift this white cube thingy and throw it across the gap. Aqui agarra. Coloca aqui. E aí. Eita. Pegando o vaso aqui. Ah, tá. Entendi. Então tem que pegar aqui. Tem que jogar lá. Tá Jogando Mas tem que correr E apertar o Y Eu tô batendo aqui Que é um dinossauro Sei lá Desmaiou o dinossauro Dentro do dinossauro Aqui Eu tenho que ir pra cá Eu tenho que enfrentar o dinossauro Desmaiou aí Ué Segurar o Y Para escalar Ah Consegui Hum Que interessante Não se preocupe Você pode cair de volta Da carreira Na esquerda Agora aqui A gente tem que correr Tem que pular Aê Aê Peguei a pa Nossa Ele vai virar arma Talk Se quiser Don't forget To drop The shovel First Organism verification Solto a arma e puxo um desmaiado aqui, pego a arma de novo. Illegal intrusion detected. Releasing terminator 6000. Terminator 6000 activated. Defense system now online. Another mad cat. Move those little leggies and run for your life. Goic! 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 Yay! A gente está em força. Capoei Ai, ele me desmaiou? Ai, eu tenho que jogar ele pra fora. Então, a fase que eu vou jogar agora é uma arena, né? Não tem que jogar ele pra fora do gelo. Olheu cachorro com caia de bravo. Ai, eu tenho que jogar ele pra fora do gelo. vai ah, gai dá pra voltar? não ele tá me puxando pra fora vai acho que tem um tempo Aqui eu viro... Ah, eu virei... Virei gelo. Pô, legal isso aqui. Então aqui a gente manda... Coisa acho que pra atrapalhar, não sei. Quando junta... A quantidade de moedinhas ali, a gente pode jogar... Itens, né? Interessante. Vamos pro round 2, vamos ver se a gente... Nossa! O cara tá com chaco! 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 E aí! Nossa, o cara deu uma voadora Pronta Nossa Vou virar gelo Virei gelo É divertido ver esse joguinho, viu? Vou juntar quatro aqui e vamos lá, bomba Virei gelo 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 É o cara do meu time Acho que é a vaquinha aí Virei gelo 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 Opa, que estou durando bastante agora aqui Ah, tem que ter ficado ali no meio, preparou as opa, o meu time ganhou Opa, que estou durando, que estou durando Deixa eu tomar aí. Deixa eu pegar o jacaré. Vai jacaré! Deixa eu pegar o jacaré. Me desmaiar. Sai, sai, não, não. Eu agarei dele enquanto eu não caí. Ai, caramba. Acorda, acorda, acorda. Ah, virei gelo. Bem divertido o joguinho. Tá no Game Pass, pessoal. Se ninguém quiser jogar aí, tá de graça. Meu time já ganhou dois rounds. Foi por causa da voadora. Sou perigoso da voadora também. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.